E olha, véspera de feriado, muita gente se preparando para viajar durante todo o feriado prolongado até o próximo domingo. E a expectativa é de que 190 mil pessoas circulem pelo aeroporto de Brasília entre quinta-feira e segunda-feira, dia 10. A gente está vendo imagens ao vivo do aeroporto da turma que está embarcando. Esse feriado, o movimento deve ser de 33% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse ano, a turma está viajando um pouco mais. O movimento aéreo previsto para todo o feriado é de 1.430 pousos e decolagens. Movimentação intensa no aeroporto. E com o aumento nessa movimentação, a Inframérica já está trabalhando com um esquema operacional especial, que inclui maior vigilância e um trabalho em conjunto com as companhias aéreas na organização de filas, um atendimento aos passageiros para não ter transtorno e todo mundo viajar com tranquilidade. A recomendação é que todos os viajantes cheguem com pelo menos duas horas de antecedência para não ter problema. Chegam no aeroporto duas horas antes. Isso evita atrasos, garante uma viagem tranquila. E, claro, fica ligado aí nos documentos que você precisa levar, checa tudo antes de sair de casa, porque sem o documento atualizado com foto, não dá para viajar. Certidão de nascimento das crianças. Se for viagem internacional, precisar de autorização dos dois pais, faz isso para você não ter dor de cabeça.